Luta que pariu Levantei um dia bem cedo Arrumei toda a minha estrada Falei pro meu empregado Pegue minha fila boia Que hoje eu vou ver a morena E nada me adai Cheguei Cheguei na casa da moça Encontrei um paraguai Daqueles cabras bem safados Que só matavam Cheguei Gritei com ele Já puxa a banda de canaia Virei e disse pra ela Não quero que você me lhe abri Mas o cara Era muito ligeiro Puxou de uma navalha Mas eu puxei do meu berrante Deitou os empregos Sem faia Fei cinco tiros na moça De sete no Paraguai Caí no lombo da mula E saí abrindo uma raiva Meus amigos e minhas amigas Eu fui nascido na fronteira Divisa com o Paraguai Eu fui registrado em mim Eu sou um mineiro sem faia E o canto que eu tenho andado Eu já fiz homem vestiçado A-lou 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 O-lou E aí Obrigado.